Sejam muito bem-vindos ao Giro de Quinta de 1972, época em que a gente tá discutindo se homofobia é errado ou não. 2019, já acho que já deu, né? Na moral, tem hora que eu acho que é zoeira, mano, é sério. Eu acho que alguém lá, sei lá, a Damares vai tirar a máscara a qualquer hora e falar Ô pessoal, na verdade eu era o palhaço carequinha, amiguinho. Você acreditou que eu era retardado desse jeito? Que as famílias da Holanda masturbam seus filhos? Porra, amiguinho, você não é burro desse jeito não, né, amiguinho? Acreditou na mamadeira de piroca também? No kit gay? Você acreditou no kit gay? Caralho, amiguinho, tu é burro mesmo, hein, amiguinho? Bom, pra quem tá por fora da situação, é o seguinte, vamos pegar o crime de racismo. Existe um entendimento da sociedade, pelo menos a parte que não é a escória, né, da sociedade, de que é completamente errado discriminar, maltratar, praticar um crime motivado pela cor da pele de outra pessoa. Vamos começar por aí, você entendeu que o crime de racismo é quando você comete o crime contra alguém pelo fato dele ter uma raça diferente, você entendeu? Então quando um negro morre é crime de racismo? Não, a não ser que você tenha matado ele pelo fato dele ser negro. Isso é simples de entender, não é? E agora o objetivo era incluir o povo LGBT nesse privilégio, não, privilégio, nessa lei. Pra gente deixar claro que se você maltratar alguém, se você praticar um crime contra alguém só pelo fato dele ser gay, porque esse é o argumento, meu Deus do céu, esse é um argumento que eu ouço tanto. Ah, mas aí agora é contra gays? Não, é contra seres humanos. Quer dizer, aí o gay morre e você vem falar que era homofobia, mas ele é um ser humano. Então o imbecil é se o crime for cometido pelo fato de, motivado pelo fato de ele ser homossexual, entendeu? E da mesma maneira que você concorda que não devemos maltratar ninguém pelo fato dele ter uma raça diferente, nós também não deveríamos ter o direito, o direito, meu Deus, o direito de maltratar alguém pelo fato dele beijar uma pessoa diferente da que você beija. Aliás, eu não sei se beija, né? Freud explica isso daí. Também não precisa nem de Freud, né? Quem tá transando frequentemente não tá preocupado em fiscalizar o cu dos outros. Essa é a real, desculpa falar. Agora, eu sou obrigado a perguntar aqui, você é contra a lei do racismo? Eu não sou, eu não tenho nada a temer. Você sabe por que eu não sou contra a lei do racismo? Porque eu não sou racista, então não tem problema. Agora, eu tô vendo um monte de gente aí contra a lei da homofobia, por quê? Por quê? Vocês querem continuar? O que vocês querem fazer? Você quer o direito de ser homofóbico, é isso? Eu não tenho problema nenhum com a lei da homofobia pelo simples fato de que eu não vou maltratar ninguém. Ah não, mas é que não é papel do órgão tal, do X. Ah não, porque isso e aquilo, mano, só não seja um homofóbico que você tá tranquilo. E aí os caras ainda vêm me falar que a lei da homofobia, ela fere a liberdade religiosa deles. Eles falaram isso, eu tenho que inclusive deixar claro, se você tá vendo esse vídeo no futuro, acontecendo de verdade um movimento que é contra a criminalização da homofobia, que isso fere liberdades religiosas, entendeu? Acho bom deixar claro aí pros historiadores que eu não inventei isso, tá? Eu não teria nem a capacidade de inventar um negócio tão esdrúxulo, tão babaca, tão egoísta, tá ligado? Pelo amor de... Ai, a lei da homofobia fere a minha liberdade. Fere sua liberdade? Pelo menos não fere com uma lâmpada incandescente na cara, né? Pelo menos não fere com o pai te deserdando de casa, não fere com as pessoas te xingando na rua à toa, dizendo que você é isso e que é aquilo, não fere com um bando de crente do caralho vindo te dizer que você vai pro inferno, porque você faz o que você faz. E se isso de fato ferisse a sua liberdade religiosa, você vai me desculpar, irmão. Quando eu boto na balança, eu quero mais é que você vá tomando seu cu. E de preferência, literalmente, porque de repente você descobre que dá o cu da hora e aí você para de ser otário. Bom, esse vídeo tá sendo gravado antes do resultado da votação. O meu chute é que não vai passar e que eles não vão criminalizar a homofobia. Até porque quem tá no comando de tudo agora são os Jorge, que queriam ser hardcore e a mãe finalmente foi deixar em 2019. A revolta da frustração sexual. Small Dick Energy. Muita força ao povo LGBT, saiba que vocês ainda podem contar comigo e com muita gente boa que ainda existe nessa latrina que a gente chama de país, tá bom? Vamos para a próxima. De Ted's Needs, um cara invadiu uma casa para fumar maconha. Aí você pergunta, tá, mas tá tudo legalizando lá, por que alguém faria isso, né? Porque o cara é do Texas, que já integra a minoria dos estados que ainda não legalizou. Mas é questão de tempo, relaxa. Bom, o cara tava lá na casa abandonada para fumar aquela planta que Deus fez. Acho sempre bom deixar claro, né? Enfim, o cara tava lá dando um dois, quando ele reparou que tinha um tigre na casa. Eu, 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 o quê? Ele pensou a princípio que tava delirando, né? Ele olhou pro Beck e falou, não, peraí, colocaram cogumelo, colocaram ácido nessa porra aqui. Mas não, era fato, tinha um tigre na casa. O cara não foi comido, porque o tigre tava numa jaula. Mas era uma jaula improvisada que tava fechada com uma chave de fenda e uns fios de nylon enrolado. Então você imagina o choque do mano. Ele chamou as autoridades, o tigre já tá lá no zoológico de Houston e deu tudo certo. Por pouco, ele não foi o primeiro caso na história da humanidade de alguém que morreu com maconha. Ah, vocês entenderam. Vamos pra outra notícia de tigre agora, dessa vez em Londres. Você já reparou que se não tiver animal e robô fazendo merda aqui, o canal não existe, né? Mas beleza. Num zoológico de Londres, eles estavam preparando o acasalamento de dois tigres de Sumatra. São dois tigres raríssimos, dizem que tem menos de 400 desse no mundo hoje. Lá no zoológico já morava uma tigresa de 10 anos de idade. E eles trouxeram da Dinamarca um outro de 7 anos, né? Aquele bagulho bem... Prepararam o date. Ah, coloca umas velas, né? Bota uma lingerie da hora na tigresa. Bom, o que eles fizeram de verdade foi colocar os tigres em jaulas separadas, porém um do lado do outro. E gerou aquela integração, certo? Foram 10 dias que eles ficaram um do lado do outro. E os cuidadores disseram que eles deram todos os sinais de que estavam se entrosando. E até um suposto som que o tigre faria lá, que representa que ele tá alegre. Eu não sei que som é também. Deve ser alguma coisa tipo... Bom, depois de 10 dias, eles resolveram finalmente fazer o date. Eles colocaram os tigres no mesmo lugar. E o tigre dinamarquês matou imediatamente a tigre. Não tem por que rir disso, não tem nada engraçado. O tigre matou a tigresa. Na hora, mas foi sumário. Eles disseram que não tiveram tempo nem de preparar um dardo tranquilizante, de tentar afastar. Antes deles conseguirem tranquilizar o tigre, a tigresa já tava tranquilona no chão, mortinha. Mano, 10 dias entrosando, sem dar sinal de treta. Eu acho que já tava rolando uma treta, mas eles estavam tipo sussurrando um pro outro, tá ligado? O que a gente ouvia era... E o que eles estavam falando era... Vai, sua filha da puta. Assim que eu sair daqui, eu vou te matar. Você tá ouvindo, sua desgraçada. E, de fato, uma tragédia. Coitado dos tigres de Sumatra. Agora só sobrou 399. E se organizar direitinho, todo mundo transa. Não tem problema, não. Bom, o que mais que aconteceu? Ah, sim. Nos Estados Unidos, um cara ganhou um milhão de dólares na loteria e ele foi receber dessa maneira. Se liga que o cara tá até de luva, que é pra não deixar nem digital no lugar. Porque, aparentemente, ele não quer que ninguém saiba que ele vai pegar um milhão de dólares e sumir. Meu sonho. Aí, aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de dar o joinha aí, se você gostou. Se inscreve, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau! Tchau! Tchau!